Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bom Ricardo? Tudo tranquilo. E o que que eu tô vendo aqui? Castanhinha, ovos, o que que nós vamos ter de bom? Hoje eu vou fazer um pudim de castanha do Pará. Maravilhoso! Sobrou frutas secas do Natal, vamos aproveitar. Então nós vamos fazer, sobrou bastante castanha, então a gente vai fazer um pudim de castanha que é maravilhoso, é delicioso e muito simples de fazer. Vamos para os nossos ingredientes. Na nossa calda, uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Eu usei uma xícara de 250 ml. Para o pudim, uma caixinha de leite condensado, quatro ovos, 250 ml de leite, castanhas. Aqui tem 100 gramas de castanhas trituradas e aqui tem mais 50 gramas de castanhas mais grosseiramente trituradas que a gente vai decorar. Então se vocês não tiverem triturador, aí a gente dá uma, a gente coloca junto no pudim no final, só para dar uma pulsada. A gente vai mostrar para vocês. Vamos começar então pela nossa calda. Vamos colocar as águas. Já passo direto dentro da folga, tá? É só dar uma misturadinha e esperar agora o açúcar caramelizar, tá? Nossa calda então, olha, já ficou da cor que eu queria, bem amarelinha, tá? E agora a gente vai ficar girando para essa calda ir colando nas paredes da forma, tá? Conforme ela vai esfriando, ela vai ficando mais mais braçinha e aí ela cola. Vamos girar, ó, a calda já está endurecendo, aí ela fica melhor para a gente caramelizar. Pronto, pessoal. Tá toda caramelizada. A gente vai agora começar a bater o nosso pudim enquanto que ela acaba de esfriar. Então vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso pudim. Vou colocar os ovos, a gente com alençado. O nosso leite. E vamos colocar também. Essa aqui é uma essência de baunilha branca. Então a gente vai colocar um pouquinho aqui de essência de baunilha. Pronto. Como se fosse uma colherinha de sobremesa de essência de baunilha, tá? Vamos bater agora. Só para misturar mesmo. Então, olha, se vocês não tiverem o triturador para triturar as castanhas, as nozes, as amêndoas, a fruta seca que vocês podem colocar no pudim. Esse nosso é de castanha do Pará. Aí vocês só misturem. Liguem rapidinho. Eu não vou porque a minha já está bem triturada e eu só vou misturar agora essa castanha aqui nesse líquido. Aí, se vocês não tiverem, vocês dão uma pulsionada no liquidificador. Dá aquela pulsionada só para dar uma leve triturada. Então, agora, vamos jogar. Vamos colocar aqui dentro dessa forma e eu vou completar com água quente, tá? Aqui já tem uma chaleira de água quente. Então eu vou completar, não. Vou colocar um pouco de água quente aqui nessa panela já para agilizar o nosso pudim para cozinhar mais rápido. Agora eu vou levar ao forno, que já está aquecido. Nosso forno já está aquecido por, provavelmente, por uns 50 minutos. Aí eu falo para vocês certinho quanto tempo vai ficar. Quando ele ficar já douradinho, testezinho do palito. Colocou o palito, saiu sequinho. Então saiu do forno, ficou 50 minutos. Mostra aqui, Ricardo. Olha a casquinha que ele fica aqui fora. Olha que delícia. Agora a gente vai desenformar. Essa calda agora eu vou aquecer para a gente aproveitar toda essa calda. Vou botar no fogo para a gente poder jogar essa calda aqui em cima. Vou colocar e aí daqui a um pouquinho a gente volta. Então derretemos a nossa calda que tinha ficado na forma. Já colocamos aqui. Agora a gente está usando as castanhas, os pedaços maiores da castanha, para enfeitar o nosso pudim. Pessoal, vocês viram que lindo que ficou o nosso pudim de caçanha do Pará? Bonito que ficou, que maravilha. Não está lindo, Ricardo? Nossa, maravilhoso. Realmente, olha, show. E é uma delícia, né? Nossa. Então vamos experimentar essa delícia. E está vindo um cheirinho das cerejas também que eu vou te falar. A beleza. Vamos pegar uma caldinha, né? Porque a gente merece uma caldinha. Uma caldinha. Então vamos experimentar essa delícia. É muito difícil essa parte, né, gente? É muito difícil. Nossa. Embaixo ficou aquela casquinha que eu mostrei para vocês. Não dá para parar de comer. Está muito gostoso, gente. Muito, muito delicioso. Aquela casquinha que fica por baixo da castanha. Nossa, dá uma crocânciazinha. É muito bom. Super cremoso. Está divino. Muito, muito bom mesmo. E vocês viram como é fácilzinho de fazer? É muito rápido. A base é um pudim de leite condensado. E a gente coloca, então, as frutas secas que a gente gosta. Castanha, nozes, sabelãs, frutas secas que vocês, a preferência de vocês, a gente coloca no pudim. Fica muito saboroso. Muito gostoso mesmo. É nota 10. Muito bom. Então, vamos encerrando esse vídeo, agradecendo a vocês, pela companhia. Obrigada por vocês estarem conosco até agora. Não deixem de deixar aquele like. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. Compartilharem essa delícia com os amigos. E todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Então, é só ir na descrição do vídeo e mandar bala. Fazer esse pudim, porque é muito gostoso e vale a pena. Gente, beijo no coração e tchau, tchau. Tchau. Tchau.